Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, dia da gente continuar a nossa série dos maravilhosos álbuns lançados nos anos de 1972, 1982, 1992, 2002 e 2012 e que completam, a essa altura já completaram, aliás, 50, 40, 30, 20 ou 10 anos agora em 2022. Aliás, espero que todos vocês tenham passado o Natal maravilhoso. Ainda teremos vídeo no canal até terminar o ano, mas nessa nossa série, esse é o último vídeo do ano. A boa ou má notícia é que a série continua até início de abril do ano que vem. E na semana passada foi a vez de Se Change, do Beck, e hoje vamos falar sobre um álbum mais recente. Está aqui o Blunderbuss, do Jack White, lançado em 2012, 10 anos atrás. E falou-se em Jack White, falou-se em The White Stripes, né? Se existe uma banda que deixou o final dos anos 90 e início dos anos 2000 com a cara dos anos 70, ela atende pelo nome de White Stripes. Oriunda de Detroit, estado do Michigan, mesma região que pariu o MC5 e o The Studios, a dupla formada pelo ex-casal, o Jack White, vocais e guitarra, e Maggie White, bateria, não deixa nada a desejar aos seus conterrâneos. É rock de garagem, rock na veia, com a mesma qualidade. E foram seis discos lançados entre 1999 e 2007. Quando eles estavam lá no início, na Grã-Bretanha, o influente DJ John Peele, da BBC, comparou a importância do White Stripes à de Jimi Hendrix e também à do Sex Pistols. Estava bem claro que Jack e Maggie White não teriam muita dificuldade para tomar a baixilha. Foi essa expressão, tomar a baixilha, que o John Peele usou. E foi através de álbuns como White Blood Cells, de 2001, e também o Elephant, de 2003, que eles fizeram a sua fama. No disco de 2001, o Jack White, pela primeira vez, se mostrava um bom letrista em canções como Daddy Lives and the Dirty Grounds. Em Elephant, a banda já era bem grande e optou por gravar um álbum inteiramente no sistema analógico. Novas texturas musicais foram alcançadas e as músicas, isso não é nenhum demérito, ganharam um direcionamento mais pop, em especial o sucesso muito entoado em partidas de futebol, o Seven Nation Army. E não foi surpresa quando o álbum chegou ao primeiro posto da parada britânica. E quando, em 2011, foi anunciado o fim da dupla, tocar em bandas diferentes não era nenhuma novidade para o Jack White. Ele sempre se aventurava em algum projeto paralelo. Antes do White Stripes, ele já havia se arriscado até mesmo como baterista. E durante a existência do White Stripes, o Jack White já se dedicava a projetos paralelos, como o The Raconteers e também ao Dead Weather. Essa última, por exemplo, foi formada por conta de uma bronquite que impossibilitou o Jack de cantar por algum tempo. Ele então voltou a baterice e juntou, entre outros, a vocalista do The Kills, a Alison Mosshart. Mas os fãs estavam mesmo curiosos para ver o que o Jack White faria em uma carreira solo. E a estreia aconteceu exatamente em 2012, está aqui, com Blunderbuss. Nessa sua estreia, o Jack White abandonou a sonoridade, algo que, primitiva, por assim dizer, do White Stripes, para apostar em algo com uma produção mais encorpada e menos crua. As origens, contudo, não foram esquecidas. Belas melodias, sempre com peso característico do Jack White, recheiam um belo álbum que apresenta um artista contemplativo e que sabe muito bem aonde quer chegar. E isso, aliás, ele sempre soube, né? O disco aqui foi gravado no seu próprio estúdio, o Third Man, em Nashville, no Tennessee, e foi produzido por conta própria. E o Jack White coloca todas as suas paixões no liquidificador. Tem blues, tem country, tem folk, tem soul, tem muito rock. Na época ele estava produzindo diversos artistas de diferentes estilos para o seu selo, o Third Man Records, e acabou se influenciando nisso tudo. Daí a bem-vinda mistura de estilos, de ritmos, de gêneros, nesse disco aqui, o Blunderbuzz. E o mais curioso, ele começou a gravar o álbum porque um artista que ele estava produzindo cancelou uma sessão de gravação. E como ele não tinha nada para fazer e também ficou lá meio sem jeito de dispensar os músicos que já estavam todos no estúdio esperando, ele resolveu registrar algumas canções próprias, né? Essa foi a gênese aqui desse disco. E o Jack White jamais imaginava que estivesse gravando um álbum, mas depois de uma meia dúzia de faixas registradas, ele viu que existia algo importante ali, né? O Jack White gostou de trabalhar com músicos contratados, porque dessa forma ele poderia direcionar o trabalho a seu gosto, né? Diferentemente do que acontece numa banda, que tem muita gente apitando, né? E a proximidade com bons músicos no estúdio também era uma vantagem. Às vezes ele gravava a mesma canção com músicos diferentes, em estilos diferentes, para ver como soaria melhor, né? No final, havia cerca de 25 músicas prontas e ele optou pelas 13 que mais gostou. E tudo gravado à moda antiga, em fitas analógicas, o que dá ao som uma outra dimensão. Basta escutar, por exemplo, a faixa de encerramento do álbum, Take Me With You When You Go, né? Que é um folk progressivo delirante. É espetacular essa música. Mas antes dela, tem mais de 12 faixas. E eu quero citar algumas aqui, como Freedom At 21, que tem elementos do hip-hop, e também I Guess I Should Go To Sleep, que é um country rock que faria muito bonito em qualquer álbum do The Birds. A faixa título, por sua vez, um delicado Southern Soul, lembra alguma coisa que o Bob Dylan fez. E tem uma outra faixa que eu gosto muito, que é Hip Eponymous Poor Boy, que é meio country, meio Valdiville, recheado de bandolim, piano. É a coisa mais graciosa que você escutará hoje. E também tem a faixa Love Interruption, que foi o primeiro single do álbum. É das que eu mais gosto. Para os padrões do disco, é quase que uma balada, puxada em violões, no piano elétrico, com Wurlitzer e com vocais da cantora ganense Ruby Amanfu. Ah, e ainda temos uma versão espetacular de I'm Shaking, que havia feito sucesso na voz do Little Willie John, em 1960, e que aqui ganhou um peso, guitarra distorcida. Vale muito escutar e comparar as duas versões. E bom, como eu já falei em outros vídeos, a ideia aqui não é fazer um faixa-faixa, mais citar algumas canções que transmitam o que é ou o que representa o disco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês escutem ou reescutem o álbum. Está aqui, Blunderbuss. E em 2023, eu volto aqui para mais um episódio da nossa série. É isso. Feliz Ano Novo para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.